Gente, estou de volta! Susana, desde que vinhas todos os dias Aconteceu uma desgrácia Tenho que vos contar Eu não posso guardar Tenho que falar É o seguinte É ontem, na segunda-feira Eu estava feliz da vida Houve uma pessoa que acertou Mas não acertou em tudo, acertou uma parte Até respondi, tá? O que é que vai acontecer aí? E depois eu... Meu marido Vocês não sabem a minha vida Aconteceu uma desgrácia Deu cabo de um pé Eu estava tão feliz da vida Semana começa, com mil e um projeto Não é que eu parto o meu pé Deu cabo de um pé Vem para casa Vocês sabem como são os homens, não é? Tira-me aquela meia Na segunda-feira à noite eu vejo aquele pé preto Disse, ele partiu o pé Que aflita Sabe quando tiram aquela meia até doem o coração? E não é em nós É assim que eu fiquei Depois eu fui para o... Fui... Outro dia Vocês sabem Quando os maridos ficam em casa É um machete disso Mas um machete disso também Depois, pronto, lá a criatura disse Muito bem Olha moço, vai ao médico porque tens de curar Tens de ver o que é isso Isso foi ao acidente de trabalho E ele aguentou, aguentou até a última Mas depois lá foi ao médico E o médico disse que aquilo era... Não era partido Mas sim, pisou Fez um hematoma E eu perguntei-lo Tu vais trabalhar? Amanhã? Eu tenho baixo até domingo Ai meu Deus Não me digam que ele vai ter de baixo Até esta altura Ó moço, tu não tens mais nada que fazer? Eu estou aqui a gravar Estás tu a olhar aí para mim? Não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo Moço, vai fazer os trabalhos de casa Moço, vai ler É assim, eu não vou cortar esta parte Vou deixar mesmo assim, tá? Eu estou aqui Ele está ali a olhar para mim Eu não consigo fazer as coisas Então, o que é que aconteceu? O rapaz Aquele moço Sim Fiquei com o pé na dela Mas ao mesmo tempo Eles são muito chatos Eu ponho-me a pele empolacada Faço-lhe um pequeno almoço Pergunto se querem E ele diz-me E eu E por azar Estacionei o carro para a frente Ele disse Olha, vou pôr duas máquinas a lavar Depois vais lá tirar o meu carro Tiras o teu para a frente Para eu tirar o meu Muito bem Não aparecia E eu disse Se ele consegue Porque é que eu não vou conseguir Matei ali Zumba, zumba, zumba Susana, sabes quantas manobras fiz? Eu saí do carro, pai, umas 5 vezes Fui ver se eu tinha batido E eu fiz para ele umas 2 manobras Eu só tinha, pai, uns 20 centímetros de um lado 20 centímetros do outro E tirei o carro Quando eu tirei o carro Estava ele a chegar Depois eu me sei a discutir com ele Tenho que ir trabalhar Estou aqui à tua espera E tu não faço nada Depois eu, assim, saio Com aquela fúria toda Depois mais para a frente Começo-me a rir daquilo espetáculo Que eu acabei de fazer Mas pronto Mas depois eu todo o dia Eu não lhe digo nada E ele foi ao médico Eu não esqueci-me que ele foi ao médico Nem lhe telefonei Pronto Depois eu perguntei-lhe, não é? Depois já viu Que vergonha Que vergonha A mulher não se conversar pelo marido E só um monte de barco Diz lá o que é que tu tens O que é que o médico disse Que é o teu negócio Ele lá me disse que não era partido E eu disse Pronto, agora você vai para o trabalho Vocês acreditam? Pois eles são chatos Eles são insuportáveis em casa Eu só pedi a Deus que Não fosse nada para ele ir para o trabalho Mas ele ainda não foi, tá? Por isso é que a mim Me custa muito fazer vídeos Quando eles estão em casa Porque torna-se muito chato Fazer blogs Eu gosto dos meus blogs Eu gosto de fazer a minha vida Eu gosto Eu sou um sagitário, gente Eu tenho que ter liberdade Então Se vocês estiveram bem atentos À conversa que eu acabei de falar Vocês vão chegar lá O que é que vai acontecer? E eu Não vou dizer o que é que eu vou fazer Mas hoje fiz Hoje Realizei um sonho Agora É só questão De um, dois, três Dois musitos Mas antes disso Eu revelo aqui para vocês Estou super feliz Estou muito contente Porque as coisas estão finalmente A dar certo E é isso Muita coisa Muita tribulação Vai haver neste canal Muita polémica Muita polémica Mas polémica grande Polémica boa E polémica De que eu gosto Porque vocês vão dizer assim Susana Tu fostes capaz Vocês não sabem Daquilo que eu sou capaz Sou capaz Tudo Para os meus sonhos Sou capaz de tudo Então agora Então agora Já comprei as minhas florzinhas Na segunda-feira Hoje é quarta-feira E vou tirá-las do saquinho Veio como elas duraram Almoço Almoço Não tem mais o que fazer É para nos comunicar Na vida Rapaz Vai fazer os trabalhos de casa Mas veem como elas estão lindas Maravilhosas O que é que vai acontecer Nestes próximos dias Muitas compras Muitos móveis Muitos móveis Vai haver muitos móveis Vai haver closets Vai haver penteadeiras Vai haver escritórios Vai haver cozinhas Vai haver Todo Já Susana Já tens tudo 80% Já está tudo Não posso vos dizer mais Mas já estou super feliz Estou toda empolgada Então É o que vai acontecer Tá? Por isso preparem-se Que neste canal Tudo pode acontecer Disseram-me aí Susana Vais fazer um programa de televisão? Não Também É sim Mesmo que me propusessem Eu não fazia Sou sincera Mas vai sim Haver programas de televisão Aqui no canal Disso podem ter Pouco Mas seguro Então É tudo isso Que eu ando aqui a fazer Tudo isso Que eu já disse demais Vai haver cadeiras Vai haver sofás Vai haver A decoração Vai ser assim Um Um azul Turquês Susana O que é que vocês acham? Não é a minha casa? Posso dizer? Ainda não Ainda não é a hora Mas sim Vai haver muita coisa Brutal Então Preparem-se Porque vai haver muitas compras De dona de casa Vai haver um projeto Brutal Por isso Vai haver muitas flores Muitas orquídeas brancas Finalmente As minhas plantas Vão crescer o que querem E vão ter a vontade Estou a vos dar as pistas todas Só que quem não vai lá Quem não quer Vai haver cozinhas Vai haver Holofotes Vai haver tripés À frente da cozinha Que nunca vão ser arredados Vai haver uma decoração brutal E eu estou em pulgas Eu salto de alegria Todas as vezes Começo a olhar para o projeto Todas as vezes Que eu olho para aquilo E digo Isto está a acontecer comigo? Eu nem acredito Eu acho que eu até vou morrer Antes disso acontecer Eu só te peço a Deus Dá-me aqui 2, 3, 4 meses Para eu conseguir realizar o sonho completo Pois é igual Porque sou lixo Mas até lá Estou muito, muito, muito contente Agora Se vocês quiserem Darem umas dicas Estejam à vontade Mas que não é Minha casa, tá? Quer dizer É Não é É E não é Trata-se de casa Lógico Mas algo especial Algo muito especial Então Eu hoje fui Andei nisto, sabe? Eu andei nestas Estas Situation Todas E agora Tenho um problema grave Desta euforia toda Eu todos os dias Eu acordo toda eufórica Eu deito toda eufórica Porque eu estou super contente E Com esta euforia toda Esqueço-me Que para a semana Há férias Susana É verdade Eu nem vos tinha dito Ó rapaz Estim de calados Moço Que eu estou a fazer um beijo Para a semana Há férias E vamos Se Deus Permitir Não, Xavier Já é para a próxima Dois De amanhã a oito À lei De amanhã a oito Estamos férias De amanhã a oito Iremos Iremos até terras Nacionais Terras portuguesas Se Deus permitir Vamos lá Vamos lá Vai haver coisas brutais Aqui Muito brutal Por isso Eu estou-vos a dar aqui Informações A última da hora Eu estou-vos a deixar aqui Todas curiosas Mas acreditem Tudo o que faço É por o canal Por isso Agora Digam-me lá Se vocês já descobriram O que é Vai haver Vou-vos dar mais uma pista Vai haver Serviços de jantar Especiais Para isso Máquinas Máquinas Quando faço máquinas É batedeiras Não aquela que eu tenho Tá? Uma batedeira Vai haver uma decoração brutal Mas não posso Também já vos dei quase todas as pistas Depois também já se torna-se chato Claro, deixo aí Por isso Todas as vezes que sair um vídeo no canal Corro Porque vai haver muitas obras Muitas paredes vão soltar abaixo Muitas paredes vão se erguer E muitos Parquês Laminates Tudo isso vai ser feito Por isso acho que Já não os posso fazer mais Já está tudo vindo Até Portugal Em Portugal Acho eu que a casa ainda não caiu Susana, vais fazer obras em Portugal? Não sei mulher Não sei se aquilo caiu Se abarrar quem não caiu Se abarrar quem não caiu Que eu saiba ainda não caiu Pode ser que já caísse Mas que eu saiba ainda não caiu Se não em Portugal está tudo igual E vocês vão saber A partir do próximo mês Eu vou tentar fazer dois videozitos Para os dias que eu for de férias Tanto aqui neste canal Como no outro De receitas E vamos aí Somos com tudo Por isso não percam Que a Susana Correia Volta Mas volta com tudo Desta vez Deve-vos umas pistas Desta vez Eu contei quase toda a realidade Pode ser que eu deixe aqui um Grave um 30 segundos Para vocês E mostre-vos Talvez não Talvez estou proibida Eu sei que estou proibida Que não podia falar Mas às vezes Porque não Eu sou sem filtros E vou ser sempre Esta é a vida real As minhas vidas são pouco ou nada editadas São mesmo só cortadas Eu quero que seja assim Eu quero que vos mostre a realidade Quando estou triste Estou triste Quando estou feliz Como agora eu estou feliz Estou contente Tudo o que eu faço é por Realizar os meus sonhos E quando eu faço aqui Acreditem que é verdade O que eu faço aqui no canal É gratuito Eu não ganho nada com isto Simplesmente faço por prazer Oh moço Tu me estás a enervar Caramba Tu estás a enervar Olhem só este Está aqui Ah bem bem Vocês podem pensar que eu sou maluca Que ele gajo está aqui atrás de mim Sabem Isto é Por isso que hoje já não vai acontecer Amanhã Acho que vão ter a tua carteira Isto é o que? É a tua carteira Já vai ter um problema comigo Aquele Morto Branco Poluxo Vamos já falar os dois Até amanhã Fiquitos com Deus Amanhã Vamos fazer blocos de limpeza Tá? Amanhã não vou falar nada Amanhã vamos só trabalhar Limpar Até amanhã Tchau 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 Tchau